Música Meu Deus, João Antônio ainda não chegou. Calma mãe, ele deve estar na sacristia. Não, não está. Ainda não chegou. Ai meu Deus, o que será que aconteceu? Eu... eu espero que nada de grave. Tem que o pessoal dele parece agitado e preocupado, está notando? Vamos. Boa tarde, tudo certo? Boa tarde, tudo certo, senhor. Por favor, senhor. Boa tarde, tudo certo? A gente tinha mesmo tanta razão pra seguir Fora o som dessa guitarra A voz sempre louca e o coração na mão Vamos sem pressa, sim? Sim, senhora. A tua... A tua... Ah, meu Deus, Zilda. Zilda, eles estão quase chegando e ninguém sabe do João Antônio. E de que é que adianta você ficar aqui fora? Eu não posso deixar que eles entrem na igreja enquanto o João Antônio não chega. O que será que aconteceu? Ah, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Então chore, Rafaela, vai desmanchar toda a maquiagem. E se o Herbert e a Ana Cláudia chegarem antes dele? O que eu faço, Zilda? Eles ficam esperando no carro. Deus do céu, que vergonha. Que horror. Toda aquela gente lá dentro já percebeu que aconteceu alguma coisa de errado. Calma, Rafaela, calma. Se o João Antônio se atrasou, algum motivo grave ele teve. Ele não ia fazer uma cafajestada deles. Zilda, ah, meu Deus. Rafaela, o que que houve? Herbert, nós vamos ter que esperar um pouco. O João Antônio ainda não chegou. Como não? Não chegou. Ninguém sabe dele. Não é possível. Calma, minha filha, calma. Deve ter acontecido alguma coisa para o Rafael estar demorando. Mas nós vamos ficar aqui no carro. Rafaela, por favor. Volte para a igreja e fique no seu lugar. Nós vamos esperar o João Antônio aqui no carro. Mande o Montenegro falar comigo, por favor. Ana Cláudia, fique calma. Deve ter acontecido alguma coisa para ele estar demorando tanto. Ele não ia fazer uma coisa dessas comigo, não é, pai? Claro, filha. Ele não é nem o irresponsável. Caio, o que houve? Montenegro, telefone para a casa do João Antônio. E veja o que que está acontecendo com esse rapaz. Pois não. Já trago notícias. Não é melhor trazer um copo de água com açúcar, não? Não se meta nisso. Eu preciso aprender a só ser.